Com certeza você já ouviu uma música deles, mas provavelmente ainda não os reconheceria na rua. Só que eles são os compositores dos rios sertanejos mais tocados do país. Ah, algumas dessas letras me perseguem, sabiam? Elas viajaram o Brasil e o mundo e até que deram um bom dinheiro. Mas o que esses compositores querem de verdade agora é uma chance. Uma chance para fazer sucesso também cantando. Conhece essa música da Anitta e do Wesley Safadão? É que eu misturo romance com safadeza. E essa aqui do Felipe Araújo? Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda, tem amor. Ah, essa do Jorge Matheus, eu tenho certeza que sim. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Sabe o que essas canções têm em comum? Elas foram escritas por compositores que quase ninguém conhece. E que hoje acumulam fortunas por causa do sucesso que as músicas fizeram nas vozes de cantores famosos. Impossível falar de música sertaneja sem citar o estado de Goiás. Terra de muitos talentos e nomes consagrados como Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Marília Mendonça. Pois é, nossa equipe veio até a Goiânia, capital do sertanejo. Mas não é pra conversar com nenhum desses cantores famosos, não. A gente vai falar com um cara que talvez você aí de casa não saiba como é o rosto dele. Mas eu tenho certeza que já ouviu muitos dos sucessos compostos por ele. Quer ver? Manda aí pra mim. Vamos mais uma? Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E uma filha do carinhoso é mais difícil de esquecer Hora de descobrir quem é o rosto por trás dos maiores sucessos sertanejos do país. Você é o responsável por tudo isso? Pois é, eu sou o culpado de tanta sofrência espalhada por aí. Júnior Angelim, que honra conhecer você. Prazer, é todo meu. Olha só a casa dos sonhos que o Júnior Angelim construiu para morar com a esposa Isabela e o filho Gael, de dois anos. Tem churrasqueira dentro da sala. Campo de futebol no segundo andar. E olha quem tá lá. Oi! Uma sala de cinema privada. Sem falar na garagem que foi projetada pelo próprio Angelim. Essa ideia também, assim, de ter a garagem... Do carro parar aqui na sala, ficar como se fosse um quadro, porque eu gosto muito de carro. Quem foi que disse que compor música sertaneja não dava dinheiro? Eu acho que até um grande diferencial das minhas músicas é que eu não faço pra vender, eu faço pra mim. Então tem um quê pessoal, né? Tem uma coisa assim mais intimista. A história de sucesso de Angelim começou quando a dupla Jadis e Jadison decidiu gravar Ressentimento. Foi a música que manteve a carreira deles. Depois teve a Seu Polícia com o Zé Neto Cristiano, que foi a música que estourou eles. Foi a canção mais tocada de 2016. E como que é pra você? Porque na verdade você transformou a carreira dos caras, né? Fez eles estourarem, foi o talento deles e a determinação deles de estar ali naquele momento, né? Pra aproveitar a oportunidade. É lógico que a música deu um empurrão bom, né? A partir daí, Angelim emplacou um hit atrás do outro, nas vozes de grandes artistas. A paixão pela música veio na infância, quando Angelim ganhou do pai o primeiro violão. Porque pra mim, compor é dom, dom de Deus. Eu toco desde 12 anos também, mas eu nunca consegui compor uma frase de uma música, entendeu? E ele não, ele tem essa facilidade enorme de compor. Hoje, ele tem o próprio estúdio em casa. Quando a gente não vende a música, né? A música, o apelido carinhoso é minha, ela não é do Gustavo. Eu vendi pra ele o direito dele gravar, né? Então, a venda que a gente faz é essa. O direito de gravar. Agora, Angelim está focado na carreira de cantor. Pra tirar uma música de mim agora, vai dar trabalho. Já rolaram algumas parcerias com Jorge, da dupla Jorge e Matheus. E com Thierry, outro compositor de vários hits, que também se lançou como cantor. Tem quase duas semanas e já passou de milhão também de acessos. Tá arrebentando. Angelim não é o único astro da composição que está dando uma guinada na carreira. Ele é o autor da música mais baixada nas plataformas de streaming no ano passado. Dono dos hits, olha só, nas vozes de sertanejos consagrados, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Mas tudo o que o Henrique Castro quer agora é investir na carreira de cantor. Caramba, fiz uma propaganda de você aqui, né? É, fiz. Propaganda, esse hit que todo mundo conhece, né? Do Jorge e Matheus, na verdade é cantado pela dupla, mas o dono do hit está aqui com a gente. É verdade. Foi uma explosão, né? A propaganda foi um... Acho que ela foi a última música a entrar no disco do Jorge Matheus, assim. Ela entrou aos 48 do segundo tempo e... E ela roubou a cena. O talento para escrever começou na infância. Acredite, Henrique Castro usava esse dom pra paquerar no colégio. Eu adorava escrever poesia e colocar na mochila das meninas. Decidiu ser cantor, formou uma dupla, soltou a voz nos bares pelo interior de Tocantins. E aos 18 anos, veio pra Goiânia, onde conheceu Marília Mendonça. Uma pessoa me apresentou ela numa resenha e daí a gente não desgrudou mais. Eu amo o Henrique Castro. A nossa história é muito bonita. Foi construída sem nenhum interesse, sabe? É de muitos anos, muita amizade. Ele se parece muito comigo. Marília Mendonça não era a única futura famosa da turma do Henrique. Mário Maraíza, Mário Mendonça, Neto Cristiano. A gente era tudo uma galera só. Quando todo mundo estourou, eu falei assim, Deus, o que que... Todo mundo estourou, só eu que não. A gente fala que o Henrique com certeza ia ser sucesso, porque nem o sucesso consegue fugir dele. Ele persegue sucesso desde que eu conheço ele. Desistir? Jamais! Eu olhava pro número de pessoas que acreditavam em mim, ele era bem pequenininho. Mas eu falava que eu queria dar orgulho pra aquelas pessoas e decepcionar todas aquelas que não acreditavam. Enquanto a carreira de cantor não decolava, Henrique escreveu um sucesso atrás do outro pra outros sertanejos cantarem. Eu acho difícil você entrar num carro, por exemplo, como a gente tá agora, em algum momento não se deparar com uma música, obviamente, escrita por ele. Quer ver? Dá uma olhada. Vamos lá? Vamos! Henrique Castro muitas vezes compõe em parceria. A gente fala que é um casamento sem beijo na boca, sem os demais. Um dos sucessos dessas parcerias foi Liberdade Provisória com a dupla Henrique e Juliano. A mais ouvida do ano passado, executada mais de 185 milhões de vezes. O desejo de Henrique agora é fazer sucesso com as canções que ele mesmo canta. Hoje foi você quem ganhou. Hoje o meu cachê foi amor. Outra música dele, que também está bombando, tem a participação da amiga Marília Mendonça e a presença ilustre de um dos maiores ídolos do Henrique. É bom ver uma estrada sendo construída e depois, com o tempo, você ver aquela estrada pavimentada, a estrada construída e saber que você fez parte, você teve um envolvimento ali no começo de tudo. Isso é muito importante. É, os cantores sertanejos que se cuidem. Eu acho que a expectativa do sucesso, ela é melhor que o sucesso. Então, eu já vivo essa expectativa com muita intensidade, eu vivo muito. Eu estou hoje do lado dos meus ídolos, assim. Só que eu quero ser o número um no Brasil, como cantor. Tudo indica que o sucesso desses cantores-compositores já está garantido. Você fala, cara, esse negócio que eu fiz lá em casa, sonhei, agora faz parte da trilha sonora de milhares, milhões de pessoas. Aquela música que eu fiz lá no banheiro, sabe, do nada, sozinho, assim, uma coisa que veio da minha cabeça, sabe, é muito gratificante. Pensando em te perdoar, só promete que não vai mais vacilar.